Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ligia Gelfi e hoje a gente vai ter aqui o unboxing do Lustrous Lenormand, né? O Lenormand lustroso, brilhante, reluzente, do Tiro Marquete, né? Por que eu quis comprar esse Lenormand aqui? Porque eu tenho o keeper, né? Cadê a caixinha dele? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É, esse aqui, tá vendo? Esse keeper aqui é uma releitura que o Tiro Marquete fez do keeper original, né? E é bem legal. Eu tô estudando ele, daí eu li aqui no livrinho, né? As propostas dele aqui, achei bem bacanas e assim, esse livrinho foi escrito por mais três cartomantes que ajudaram ele. E pelo que eu entendi, esse livro que vem aqui no Lenormand também conta com a ajuda de outras colaboradoras aí. Isso é muito rico, porque cada uma dá uma visão a respeito da carta, cada uma complementa a visão da outra, então eu achei muito legal. E eu achei bem bonitinho esse aqui também, tá? Por isso que eu comprei. Comprei na Amazon, ele subiu o preço, desceu o preço, subiu o preço, eu consegui pegar ele lá num preço muito bom. Vou deixar o link aí embaixo, não sei se o preço ainda tá bom, mas daí você olha lá, tá bom? O que eu tenho pra falar aqui? Ele parece que tem uns desenhos meio baseados na Era Vitoriana. São 47 cartas, a gente vai ter cartas a mais, que também é interessante, tá? E é isso, vamos ver aqui qual é a proposta dele. Esse Kipper aqui, gente, eu tô estudando ele e eu achei interessante a proposta que ele fez, inclusive das cartas extra, que ele fala muito sobre a Revolução Industrial, por isso que é legal ler o livrinho, né? Que a gente entende o que o autor quis trazer ali. E ele fez toda uma releitura mesmo pra falar dessa época, do começo aí, do século XX e tudo mais, que é bem interessante. Por isso que as cartas foram redesenhadas, entendeu? É muito legal a gente entender direitinho a proposta, né? Pra saber de onde que a pessoa tirou aquilo ali. Ai, gente, olha eu sofrendo pra tirar isso daqui também, pelo amor, viu? Vamos lá. Aí, agora acho que vai, hein? Esse aqui ele vem com uma caixa enorme, é da Llewellyn, certo? Ele era amigo da US Games, mas deve ter terminado o contrato, sei lá, achou mais vantajoso. Essa editora aqui é um pouco mais barata, mas a qualidade da US Games é claro que é maior, né? É de qualquer modo. Gostei muito da apresentação, gostei muito da Raposa, vocês sabem que eu sou amiga da Raposa, né? Eu gosto muito dela. Então, ai que bonito. Adoro esse negócio de naipes. E aqui a gente vai ter, ó, tá vendo? As cartas, já tem a carta 42 aqui, que é uma carta extra. E daí, lendo o livrinho, a gente vai descobrir por que que ele colocou essas cartas extra. É bem pequenininho, ó. Ele é bem pequenininho, né? A caixona é grande, gente. Eu gosto muito desses negócios de naipe. Quando eu era criança, minha mãe fazia muito artesanato, né? E ela tinha uma caixinha com os naipes também, que se perdeu. E eu adorava brincar com aquela caixinha, colocar o baralho. Eu sempre gostei de mexer com o baralho, né? E eu adorava ficar brincando com a caixinha da minha mãe. Lembrou muito agora isso aqui. Caixinha ótima, ó, com ímã. Caixinha excelente, que vocês já super conhecem aí, né? Deixa eu colocar pra cá. Aqui tem o livro. Tony Savori. Será que é italiano também? O livro do Kieper ali, foram com três outras cartomantes aqui. Eu sei que ele chamou colaboradores, mas eu não sei como funciona direitinho. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Pra ficar mais inclinado, né? Ó, ótimo autor. Nã-nã-nã-nã-nã-nã. Tá. Tony é o coração... Nã-nã-nã-nã-nã. Entendi, ó. Essa pessoa Tony aqui, que eu não sei se é homem ou mulher. Tony Savori. Faz 15 anos que é especialista no Lenormand. E no Game of Hope, que é o Jogo da Esperança. Que é aquele primeiro jogo que foi o precursor do Petit Lenormand, tá? Card Geek. O apelido dele. Eu acho que é homem, tá? Vamos ver. É o fundador do World's... Lá lá. Tá. 2022 é recente. Tem outros livros aqui. Esse Tony... Ah, ele fez o Rainbow Keeper. Eu vi esse Rainbow Keeper, mas tá caro ainda. Vou esperar baixar o preço pra eu comprar. Eu achei bonitinho. Ele é bem simples assim, mas é bonitinho, tá? Muito bem. Então, pelo que a gente entendeu aqui, né? O Tiro Marquette é o artista, é o que desenhou, é o que fez aí, né? Toda a arte. E o outro rapaz, ou a outra moça, que é Tony. Tony pode ser nome de homem ou mulher, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Escreveu o livro. Ah, sata. Aqui, então... Entendi. Aqui vai ter vários tópicos a respeito de como ler os significados. Tem o coração da leitura, o tipo, significado tradicional, o imaginário, né? Os temas da vida, que é o que é trabalho, o amor e saúde, conselho diário, dicas e palavras-chave. Então, indica tudo isso daí, tá? O livrinho. Eu tava querendo comprar pra ver esse livro mesmo, pra ter isso daqui. Então, entendi já como é que é. Por exemplo... Nossa! Meu filho tá brincando lá embaixo. A gente ouve bater uma porta, já assusta, né? Ó, aqui é a carta do cavaleiro, tá vendo? E aqui, o coração da leitura, o coração do significado. Seria o quê? Novidades. Tipo, auspicioso, né? Significado tradicional, imaginário. Daí vai ter aqui, em diversas frentes, o que significa essa carta. Conselho divino. Ah, entendi. Lembra um... Ai, não vou lembrar o nome do livro. É que, tipo, já vem meio que dividido em setores pra ajudar aí os iniciantes. Né? Por exemplo, aqui, ó. Relativo a trabalho. Ele vai falar, na nossa vida de trabalho, nós recebemos e-mails, mensagens e correspondência escrita de todas as formas. O cavaleiro fala o quê? Né? Que vai vir notícias positivas, que tem a ver com o trabalho, se a carta 32 da Lua estiver por perto. Então, ele dá até umas combinaçõezinhas aí. É claro que a gente vê que é uma coisa simples, não é um livro mega aprofundado, mas já dá pra brincar, né? Livro todo colorido, bem bonito. Ele com papel meio bege, assim, confortável pra ler. Certo? Daí vai até o final ali. Como ler com o Lustrous Lenormand deck? Né? Então, ele vai dar algumas explicações de como usar as cartas que representam pessoas. Ele vai falar aqui sobre sequências, a carta que vem primeiro e a carta que vem depois. Aqui são os diversos tipos de tiragem. É uma carta por dia, tiragem de três cartas, de seis cartas, o nosso amado, que eu amo demais, o bloco de nove. Gente, o bloco de nove resolve quase tudo, tá? Qualquer questão que você tem, o bloco de nove, ele ajuda muito, né? Em inglês, eles chamam de nine card spread ou então de nine square. Eles costumam chamar de nine square também. Como ler as cartas quando uma pessoa tá ali com você, né? Não, quando a carta da pessoa aparece, se apresenta, então com certeza vai falar, por exemplo, apareceu a carta significadora aqui no caso, né? Que representa a mulher. As cartas que estão perto, mais perto dela terão mais importância e tudo mais, né? O rentableu, fresca, né? Tô imaginando vocês ouvindo, olha que fresca, o rentableu, né? Que é a mesa real. A gente fala rentableu porque é francês, tem que falar com uma frescura, né, gente? Senão não tem graça. Então aqui vai falar sobre a mesa real de 36 cartas. E aqui tem, olha que legal, lustrous rentableu. Vai ter uma mesa real específica pra esse baralho. Acho que é porque tem mais cartas, será que é por isso? Não sei, são oito aqui, oito, né? E as quatro embaixo, esse aqui é o modelinho de mesa real que eu jogo, eu gosto muito. Essas quatro cartas aqui de baixo, gente, são muito importantes, porque elas são tipo o resumo da leitura. Então pra mim esse modelo se aplica muito bem, tá? Lembrando que não tem certo ou errado, tá, gente? Cada cartomante aí vai fazer como quiser. Faça como quiser e seja feliz, tá? Não precisa ter briga. E aqui usando mais cartas, olha, dá legal. Acho que é pra poder usar todas as cartas do deck, inclusive as cartas extra, né, que ele colocou aí. Acho interessante ter carta extra porque a gente pode adicionar uns negócios diferentes, né? Aqui, ó, tá vendo? As flechinhas que é a lei da direção e tudo mais. Gostei. Aqui, ó, tá vendo? Por que que eu falo que o Nine Spread é ótimo, né? O bloco de nove? Porque quando você for aprender a mesa real, com certeza você vai fazer vários quadradinhos aí de nove, né? É, eu gosto pra caramba. E é isso. Gostei desse livro, vou ler com muito carinho, como sempre. Aqui tem uma tabelinha, né, de keywords, que são as palavras-chave. Tá vendo? É isso. Muito bem. Já gostei. Eu gosto muito de deck que vem com livros, né? Porque a gente sempre aprende alguma coisa, sempre temos algo pra aprender. Porque o conhecimento é sempre muito maior do que a gente, né? Falei sobre isso aqui no canal esses dias. Conhecimento sempre vai ser superior a mim e a você. Então, vamos aprender sempre, né? É um deck magrinho, estreito. Opa! Ó, pequenininho, ele só é um pouco mais magro. Aqui, gente, eu tô com o Mystical Lenormand. Ele tá até aqui, ó. Que eu tô trabalhando com ele essa semana, ó. Que é do tamanho padrão, né? Ele é um pouquinho mais alto e quase nada mais magrinho. Aí dá pra trabalhar de boa com ele, né? Não tem nada demais. Aqui é o verso das cartas. A qualidade não é incrível, inacreditável, supimpa. Tá? É uma qualidade média. Aqui não acho que não vai dar pra fazer muitas vezes tripulias com ele, não. Porque ele vai entortar, que eu já tô vendo aqui. Mas, enfim, né? O preço também não é tão caro assim, né, gente? Esse outro aqui não é da US Games, não. É daquela AGM. E eu descobri, lendo o livrinho do Kieper, claro, que a AGM, ela é uma parceira da US Games, né? Só que ela é, acho que, não sei se ela é suíça, acho que ela é alemã, se não me engano, tá? Eu li aqui, mas já esqueci. Então, a AGM tem uma qualidade... Essa daqui é da AGM, é muito boa essa qualidade aqui. É bem similar à US Games, mas eles são parceiros, pelo que eu descobri. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aí. Lembrando que tem mais cartas, tá? O que que vem aqui? Vem o desenho, o número da carta, o nome da carta aqui embaixo, e o correspondente do naipe, pra quem gosta de associar com o naipe, tá? Então, o cavaleiro. Aqui, tá, um trevo, né? Os trevos, mas aqui tá um. Um principal ali aparecendo. O navio. O navio. Esse navio aqui parece que são diversas... Eu olhei assim, parece retalho, né? Mas não é retalho, não. Eu acho que quis falar de diversas nacionalidades, de várias bandeiras de vários países. Me lembrou isso, tá? Posso estar viajando, mas lembrou isso. A casa. Uma casa bem bonita. Como é que chama isso daqui? É o galo dos ventos, né? Que é pra mostrar pra que direção o vento tá soprando. Tinha isso nas casas antigas. Eu queria ter um desse na minha casa. Acho bonitinho. A carta da árvore. As nuvens, ó, de um tom meio rosa. Geralmente é cinza, né? Aqui a gente tem um tom meio roxo, meio rosa. Vocês estão vendo isso daqui, ó? É aquele negócio do naipe antigo, né? A referência aos naipes antigos do Petit Lenormand, tá? Se você for estudar a história, você vai ver que tem esse negócio de castanhas. Acho que é castanhas que chama? Não me lembro. Mas tem a ver com isso daí, tá? Gostei dessa cobra aqui. Uma cobra, parece uma cobra meio holográfica. Sabe o esmalte holográfico que dá esse efeito aqui? Parece uma cobra holográfica. Achei ela bonita. Gostei. O caixão. Olha aqui um anjo e a asa do anjo meio que abraçando o caixão. Bonita essa arte aqui, eu gostei. O buquê. Bem coloridão. Aqui é a foice. Inclusive mostra aí as mãos, né? Utilizando essa foice. Chicote. Os pássaros. Uns pássaros bem bonitos aqui. Diferentões, né? Bem carnavalescos. Bonitões, né? Não me pergunte que passarinho é esse que eu não vou saber falar. Ah, agora que eu vi. Vieram duas. É isso? Que aqui veio uma com cara de coruja. Porque em alguns decks eles se apresentam aqui como a coruja, né? Não é os pássaros. Então vieram os dois aqui. Tá? Você pode usar tanto as corujas como os pássaros. Você que sabe muito bem. Isso dá uma flexibilidade aí. E mais uma. O pessoal tá gostando que eu tô indicando filmes? Tem um filme que chamou Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. É bem legal pra quem gosta de filme de terror, tá? Se você não gosta, não vai assistir, não. Porque você vai ficar impressionado. Mas se você gosta, vai lá. Terror e suspensa, né? A criança. Que fofa. Fofíssima. A minha amigona aqui, a Raposa, que eu gosto muito dela. Já falei pra vocês que a Raposa é o melhor personagem do Pequeno Príncipe. Pra mim, ela é a dona do livro. Depois eu vou fazer um livro explicando por quê. Um livro, um vídeo. O nosso amigo urso. Engraçado que aparece esse peixe aqui junto, por que será? A carta da estrela, ou as estrelas, né? Aqui a cegonha. Ela tá bem esticadona aqui, né? O doguinho. O doguinho. A torre. Uma torre coloridona que parece o castelo de cristal da Xirra. Vocês lembram que a Xirra ia no castelo de cristal e era todo colorido? Só que ele tinha uma pedra aqui, né? Mas me lembrou isso aqui agora. Eu faço as associações mais estranhas, né, gente? O jardim. Muito bonito esse jardim aqui. Gostei. Isso daqui é um gazíbulo que chama, né? Muito bonito. Se um dia eu for muito milionária, eu quero ter um jardim com um gazíbulo assim, pra eu sentar ali e tomar chá à tarde, ó. É meu sonho de consumo. Não é bonito? A montanha também é uma montanha toda colorida, bem bonita. Bem bonita mesmo. Sabe o que me lembrou isso aqui? Lá na... Ai, meu Deus. Lá em Fortaleza, eu fui uma vez. Não vou lembrar o nome da praia, mas tem um lugar lá das falésias naturais. E a areia é colorida. Não assim também, né, gente? Mas é uma areia colorida. E é bem bonito lá. E me lembrou isso agora. Aqui, a carta dos caminhos veio como escolha. Choice. Aqui me lembrou, mas não tem como não falar disso, né? Tá tão na moda a pílula vermelha e a pílula azul do Matrix. Outro filme que vocês devem assistir, Matrix, é tudo. Assistam o Matrix, que você vai ter outra visão da vida. Os três, tá? Não adianta assistir o primeiro. Assista a trilogia, que é maravilhosa. E aqui tem a pílula azul e a pílula vermelha. Me lembrou disso, tá, gente? Não sei se foi a intenção do autor, porque eu não li o livro ainda, mas... Muita questão da escolha, né? Neil e a sua escolha. Aqui, tá no plural, né? Porque mouse é singular, mais é plural. Então aqui tá os ratos no plural, apesar de aparecer só um bichinho aqui. O coração, tá um coração bem bonito também. Parece de escola de samba, sabe? Aquelas alegorias. Achei bonito, não achei feio, não. O anel, e aqui tá uma aliança, né? E o planeta Terra aqui também. Será que é a Terra ou não? Ou aqui é a Terra? Já me confundi agora, mas tá aqui um ser celeste ali, né? Um planeta ou um ser celestial, sei lá. Como é que se diz? Não, eu não vou saber falar o nome. Os livros, aqui tá o livro, né? No singular. A carta, aqui com uma pena, né? Bico de pena. O homem, ó que legal, né? Veio um homem mais jovem e veio um homem mais maduro. Um gentleman. Né? Eu acho bonito um tiozinho assim, ó. Não é feio, não. Vocês gostam de tiozão também? Eu gosto. Mas eu já sou casada, né? Mas tudo bem. Mas sempre gostei de homens mais velhos. Então, temos essas duas opções. É legal que se for um relacionamento homoafetivo, você pode usar os dois homens e aqui, né? Com certeza, as duas mulheres também. Então, isso é bem bacana, tá, gente? Aqui a gente vai ter o woman, que é uma mulher mais jovem e a lady, né? Que seria uma mulher casada, uma mulher mais velha. Aí você vai escolher de acordo com o seu consulente. Os lírios, gostei também. Eu gosto muito dessa carta. O sol tá bem bonito. Parece aquelas pirâmides maia, asteca lá, da América. É no Peru que tem, não é? Não parece o negócio o Inca? É Inca, maia ou asteca, gente? Eu não sei. Quem souber, escreve aí nos comentários, por favor. Mas tem aquele negócio daquelas piramidezinhas com degraus, né? Eu vi no canal dos Combeiros lá, mas esqueci o nome. Mas bem legal. A lua. Aqui, tipo, dá a impressão que é o quê? Um observatório, né? Pra pessoa observar os astros. A lua. Pode ser. A carta da chave, que eu gosto tanto. E aqui vem uma fechadura também, ó. Vem a chave e vem a fechadura. Ele gosta muito de colocar as iniciais dele em todas as cartas, né? Em algum lugar. Os peixes. Gostei desses peixes aqui também, com essas cores. Peixes bem coloridões, assim. E se movimentando, né? Fazendo aqui um... Ai, não vou saber como é que chama. Turbulinho? O que chama isso daqui? Turbilhãozinho? Não é? Será que é porque o dinheiro é movimento? Pode ser. A energia do dinheiro se movimentando. A âncora. Aqui nas profundas do mar, né? Que na verdade a função da âncora é enterrar, né? E prender ali. A cruz. Tá aqui numa porta. E é uma porta que tá entreaberta. Dá a impressão que ela tá se abrindo aqui, ó. E aqui vamos ter cartas extras. Vamos ver. Então a carta do tempo tem essa ampulheta. Olha o CM dele aqui. Aqui é a carta do poço, é isso? Pelo que eu entendi, é o poço. Os dados. Deve ter a ver com a aposta? Com arriscar? O que será que é? Aqui tô imaginando, né, gente? Eu não li o livro ainda. A carta do compasso. Aqui parece uma bússola, né? Na verdade. Será que é pra entrar no prumo? Pra ir pra direção correta? O que será que é? A ponte, bridge. Uma ponte daquelas de aço ou de ferro. As máscaras aqui. Aqui me lembrou muito do... Sabe do tarô do oxo que tem a carta da falsidade lá, da política? Que é um sete de espadas, né, no caso. As máscaras. E aqui aquelas máscaras, né, do teatro e tal, que a gente sabe que são símbolos do teatro. Labirinto. E aqui a closer look, que é um olhar um pouco mais de perto, né? Aqui é aquele óculos que eu falei outro dia, o pincenê. É a impressão que eu tenho, tá, gente? Eu não li o livro ainda. Acabei de abrir o negócio, eu não sei. Então é tipo um pincenê aqui. É uma carta, né? Porque aqui tem um QR Code no meio, vocês viram? Não, QR Code aqui. Então aqui é pra dar uma olhada um pouquinho mais de perto. Não sei se é uma carta que vai fazer parte do jogo, eu acredito que sim. Mas aqui tem um QR Code pra acessar alguma coisa. Tá parecendo o fabuloso destino de Amelie Polan, que uma coisa leva a outra. Tem uma pista aqui que leva pra outra, que leva pra outra. Eu vou até acessar isso daqui pra ver o que é depois. Fiquei curiosa. Mas eu acho que eu sei o que é, sim. Porque eu vi, eu li aqui na caixa, que ele escreveu alguma coisa de você entrar no site e ter uma experiência diferente com as cartas e tal. Deve ser alguma coisa relativa a isso, né? De você ter uma experiência diferente aí com a... Sei lá, alguma realidade 3D, alguma coisinha assim. Depois eu vou entrar pra ver. Se você já entrou e quer contar aí pras outras pessoas, escreva aí nos comentários o que tem nesse QR Code, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê muito em breve, tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.